Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, tenho o Kiko, o Riklas e o Grande Furobrocas. Olá, tudo bem com vocês, meus caros? Boa noite. Eu estou bem, tudo bem. Tudo cheio de energia. Essas cripto-atividades. Bom dia. É sempre bom dia. Pelo menos eu tenho luz, tenho luz clara, portanto claramente é bom dia. Tiveram muitas cripto-atividades, pá, andaram a comprar bitcoins e cenas, já não se compra bitcoins. Já tinham comprado tudo. Já tinham comprado tudo. Já tinha comprado tudo que tinha a comprar, sim. Sim. Mas agora pode voltar a baixar para comprar mais. Terias que vender. Já vendeste? Já vendi qualquer coisa. Ah, valente. Isso é que é especular com força. O mercado foi para cima, pá. Eu, pela primeira vez, disse aqui para as pessoas comprarem e o mercado subiu. Quero dizer que ninguém me ligou. Ninguém comprou. Não, foram eles todos a comprar que fizeram o que subiu. Não, foram eles todos a comprar, pois. Foi os nossos milhares de ouvintes que decidiram comprar ao mesmo tempo. Mas já estão a ganhar, por isso está tudo bem. É verdade. Ou então foi o Jim Cramer que disse que ia cair. Então o mercado faz o contrário do que o Jim diz. Ou então foi o ticker do Bitcoin, da BlackRock, que apareceu não sei onde. Também pode ter sido. Tudo isso são razões válidas. Mas mais que outras. Coisa é que acham que é a mais válida. É a lua. É a lua. São todas. São todas válidas. E não é nenhuma. Ainda não existe a TF, não é? É só mesmo um ticker que apareceu a alguros e as pessoas ficaram prontas. Ficaram as macuas, como é normal. Sim. Enfusiasmadas. O ticker apareceu na suposta exchange. Agora é uma negociação central. Entretanto, o site está em baixo. Também não dá para confirmar se sim ou se não. Por isso é perfeito. Sim. Dá para os dois lados. Eu queria fazer um fact checking e não foi possível, porque o site está realmente offline. Mas pronto. De qualquer forma, parece que a comunidade gostou. A comunidade comprou Bitcoin. E é o início e o fim do Bitcoin. Só isso. Está cada vez mais centralizado, mas isso... Estás muito do momento que lume. É pá, eu estou. Eu estou. Cada vez mais Bitcoins em sítios centralizados. Não me agrada propriamente. Mas já vão para o preço. O pessoal quer é preço. Portanto, o preço vai para cima. Ótimo. Yay. Sim, é isso. Deixa-se subir e depois vendes. Passado... Não estás a comprar, senão... Passado uns 15 anos, voltámos praticamente à escala zero. Com a diferença que tem... Pronto, tens cenas on-chain que também são completamente analisadas e faltas de privacidade e cenas. Mas pronto, isto sou eu que estou bastante negativo. Não me ligo. É da lua. Está bem. É da lua. Exatamente. Deve estar à lua cheia. Está bem. Ainda não está à lua. Está quase. Está a 30%. Então é do tempo. Pode ser do tempo também. Lota, acho que não temos aqui mais nada para acrescentar ao ETF. Pois nós já falámos isto várias vezes. Não acrescentei nada de novo. Vamos em frente. É que literalmente é mais do mesmo. Olha, estamos a pensar a mesma coisa. Sim. É tipo mais um rumor, mais uma subida. Eu sinto que já estamos a falar do ETF, tipo há dois anos. Se calhar é só impressão minha, mas tipo... Ou mais. Já nem... Cada vez que vejo, começa alguém a dizer... Já virei a cabeça. Já estou pensando em outra coisa qualquer. Que se lixo do ETF. Eu nem gosto do ETF. Nem sei para que a gente fala tanto disto. Por acaso é verdade. A gente nem veio a comprar esta merda. Nós não vamos usar esta merda nunca. Portanto... Eu por mim acho que só voltávamos a falar quando fosse realmente confirmado que ele... Não, vamos fazer uma coisa mais giro. Vamos ignorar o lançamento do ETF. Vamos fingir que não... Tipo quando sair e tiver tudo... Não existe. Nós não falamos disso. Nós reprimos a falar. Pronto. Fazemos aqui um pacto. Não se volta a falar do ETF. Está feito. Mas o impacto que ele tem no preço quase que é inevitável. Não, mas quando isso é... Quando ele sair e o preço se pampar a gente finge que não sabe do que é. A gente vai... É a pergunta ao Fobroca. O que é que se passa com o preço? Ele diz que há pessoas a comprar. Há mais gente a comprar que a vender. Exatamente. Acho que é sempre razão. É isso. Mas sabes que isso aí é uma... Pá, imagina. Isso não é uma verdade. Isso é tipo uma meia-verdade. Porque para ser exatamente verdade eu devia dizer assim. Há mais volume de compra do que volume de venda. Porque pode haver mais gente a comprar e aquilo cair na mesma, não é? Porque o volume de venda é maior do mesmo. Restante, pá, não posso ter 100% correio. Eu sou um bocadinho mentiroso. Mas pronto. É verdade. Mas eu gosto da tua explicação. Serve-me perfeitamente. Mais cenas. Eu acho que isso pode ser a minha criptoatividade. Pá, recebi ao bocado uma carta do Local Bitcoins. O Local Bitcoins, mas não uma carta. Também recebeste... Devem-te ganhar normalmente. Recebeste literalmente uma carta? Recebi literalmente uma carta. Não estou fisicamente com ela. Eu disseram que tinha recebido, mandaram uma fotografia. É pá, eu não sei. Eles devem achar que eu tenho Bitcoins no Local Bitcoins. Porque eu estou farto de receber e-mails a dizer. Olha que nós não vamos voltar a operar. Por favor, levanta os teus Bitcoins. E eu vou todo contente ao Local Bitcoins para levantar os meus Bitcoins e está a zero. E agora mandaram-me uma carta de... Tens a responder a dizer que há um erro, porque tu tens lá Bitcoins, mas apareces a zero. E depois eles dizem, pá, tens razão, tenho aqui mil Bitcoins, também sei se é seu. Tom. Olha que se calhar. Se calhar é isso. Claro. Pois. É possível. Não sei. Ou então é uma cena automática que eles mandam a todos os clientes. É pá, também. Mas devia fazer um filtro, se não tens lá nada. Devia ter um filtro por quem tem saldo. Mas a cena é que também faz por quem tem saldo. E mesmo quem tem só uma mejeca que nem consegue levantar, também é notificado. Também aparece. Pois. Também recebes, arriculas, os e-mails? É pá, não. Não tenho recebido nada, ou pelo menos com alguma regularidade. Acho que recebi um ou outro quando realmente fechou. Mas com regularidade acho que não tenho recebido nada, pelo menos que eu tenha visto. É pá, aqueles voltinhos. Aí até separei uma vez por mês. Recebo um e-mail. Olha, vai levantar os teus fundos. Eu vou lá e não tenho nada. Já desisti de lá ir. Se calhar agora até já tenho fundos e não sei. Olha. Mas achei engraçado porque mandaram-me uma carta física. Está bem. Obrigado por gastarem dinheiro comigo. Sim. Porque isso ainda há de gostar de dinheiro. Pois. E é isso. Pelo menos estão a alertar a malta, ou a tentar alertar a malta toda. A ver se alguém não se esquece que tem lá BTCs. Ah, eles eventualmente simplesmente fecham a plataforma e dão as BTCs como um lucro inesperado, digo eu. Ou será que não podem fazer isso? Diria que em teoria não podem fazer isso, nem? Podem, mas se calhar a partir de uma certa data, digo eu. Pois, é um caso, isso deve ter aí um limite. Pois, ou então podem, a partir do momento em que conseguem provar que por todos os meios tentaram avisar os clientes. Exato. Inclusive é mandando cartas. Felicidade de lá os fundos, não é? É isso. Se calhar é isso. Mas agora é caro 20. Caso tenham uma conta no local BTCs, num e-mail que não recebem, que já não usem, vão lá ver se não têm lá BTCs. Porque se calhar até estamos aqui a fazer serviço público e vocês têm lá 20 ou 30 BTCs, a gente não sabia. Vão lá ver. Eu não tenho. Eu já tentei. Não tens nada. Já os tiraste? Mas também já não está mal. Já os tirei, sim. Mais cenas desta semana. Binance Card. 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 O cartão da Binance, aquele cartão que vocês usam para pagar cenas, fazer o swipe ou o contact place ou whatever, vai deixar de existir no próximo dia 20 de dezembro. Pode. É só na Europa? Não sei. Estou a perguntar. Não sei, mas eu pelo menos recebi um e-mail a informar-me disso, de que eu seja um dos afetados. Tens cartão? Tenho cartão, sim. Mas um dos afetados, isso é certo. Não, tipo, sempre da Europa és afetado de certeza. A minha questão é se fora da Europa também são, não tenho certeza. A minha pesquisa não foi tão fundo. Tu não recebeste e-mail nenhum, se suponha. Não tenho cartão. Pois, nenhum de vocês tem cartão. Eu sou o único que anda sempre à procura dos cashbacks. Provavelmente. Sempre à procura dos cashbacks todos. E agora vou ficar sem cashback. Caraças. Ah, isto é isto. Pagar alguma coisa com cartão sequer. Mas há mais cartões de certeza cashback. De certeza. Ah, e sabe. Eu listo agora 4 ou 5 de rajada que tem em cartão. Por acaso, um dia que não sei de cor. Recomendaram-me um qualquer. Bercel, uma coisa qualquer desses gêneros. Não sei. Mas, lá está. Já usei o cripto.com. Deixei de usar porque aquilo deixou de ter muito interesse. Passei para a Binance. E agora a Binance simplesmente vai deixar de ter cartão. A Cripto.com pelo menos ainda tem cartão. Olha, deixa-me falar de um assunto que eu acho que é... Que as pessoas querem ouvir. Elas não querem saber dos cartões. Elas querem saber isto que eu vou dizer agora. Isto é que é... Isto é que é cripto. Manda-nos, manda-nos. Isto é que é o futuro. Porque o BitBoy, o Ben Armstrong, já não é BitBoy. Agora é o Ben Armstrong porque ele já não pode dizer que é o BitBoy. Ele já não pode. Pá, acho que ele já não pode. Ele já não pode, Marca. É Marca. Portanto, ele já não pode. Portanto, o ex-BitBoy, o Ben Armstrong, o gajo fez um tweet que é absolutamente épico. Pá, eu aconselho-vos a procurar fazer-se o Broly encontrar em um tweet em que ele, no mesmo post, no mesmo tweet, ele diz assim, ele diz que está a receber os papéis de divórcio e depois faz o tag à mulher dele e depois diz assim, ponto. Depois diz assim, epá, e só para esclarecer o pessoal todo, epá, eu realmente estou com a não sei quantas e faz o tag à outra também. Ou seja, o gajo no mesmo posto faz o tag à mulher e à amante. Pá, o gajo é, epá, incrível. Isto é tipo uma obra-prima. Pá, isso é absolutamente... Porquê? Epá, porque é o BitBoy. Ah, porque sim. Porque é o ex-BitBoy. Mas desculpa, porque é o Ben Armstrong, o ex-BitBoy. Basicamente... Perder o Lambo ainda é perder o nome. E depois a dignidade. Não sei se tem alguma dignidade. A dignidade já tinha sido. Já foi. Já tinha... Já, já. Ah, ué. Ah, ué. Eu não acompanhei mais nada. Basicamente foi isso que aconteceu, né? Ele não chegou a ser preso, dozo eu. Acho que depois daquele filme todo, acho que não aconteceu nada. Já aconteceu na França e doido. Ainda é ter sido só do Tido e depois lá o Liga de Taro. Mas agora deve estar a guardar os julgamentos. Põe, ele não estava, tipo... Epá, mas a história desse devido a esse gajo. Mas dá um filme brutal. É que tu nem tens de fazer grande coisa toda. Nem tens de desejar muito. Mas tu mostra-se de ser honesto. Pá, e já dá um filme brutal. Não é? Um filme de que género? Uma comédia? É uma comédia satírica, não é? É uma comédia satírica, no fundo. Pá, o gajo está todo drogado. Tipo, em cocaína. E pá, em outras merdas de certeza. A fazer um live. A dizer a um gajo que vai para casa dele, botar-lhe à porta. Tem quatro horas antes que o bagajo, tipo, que está na mala do carro, uma merda de qualquer barata. Pá, não sei, mas tipo... Pá, whatever. É interessantíssimo. Pá, cripto aí, efetivamente. Sim, sim. Vocês... Trata disso. Quer dizer, não é não acham. Acho que é um bocado inevitável. Vai sair um filme do género do Wolf of Wall Street com cripto. Digo eu. Do Sam. Onde vai ter essas coisas todas. Já. Mas sim, devem ver mais. Isso é certo. Sim, concordo. Sim, daqui a uns anos, quando as coisas assentarem, o pessoal vai olhar para isto e vai pensar o que é que a gente daqui vai pegar. E vão pegar nesse, sem dúvida. Pá, vai estar lá num... Um pequeno... Um pequeno papel. Mas, claramente, deve fazer parte. Na altura em que ele está atrás do Sam... Isso não é propriamente um filme. Isso já é um documentário, então, de várias histórias. É pá, o Wolf of Wall Street também é um bocado isso, não é? Não. Eles pegaram numa história e ficcionaram-na. Uma história, exato. Sim. Ok. Certo. Vamos ver. Eu estou interessado. Vamos ver. Espero que façam muitos filmes. Já que eu estou a pagar para isto, estamos todos... Claro. Com os nossos tokens. Façam esse render. Mais coisas que deixaram de render. Vocês tinham munos? Tinham munos? Munos, munos. Luas. Do Reddit. Não, 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 do Reddit. Não sei. Mas ninguém aqui claciona munos. O Reddit, principalmente o... Principalmente não. O R, Cryptocurrency, tinha um token próprio, que eram os munos. Eu nunca cheguei a perceber muito bem como é que aquilo funcionava. Não sei se algum de vocês... O Kiki e o Fabroca já vi que não. Acompanhaste aquilo, Curriculas? Não. Não. Pelo que me pareceu, e também a pequena pesquisa que fiz há pouco, aquilo era mesmo endorsement, era mesmo... Quem estava por trás daquilo era mesmo a administração do Reddit, que tinha feito os tokens e estava a tentar fazer com que isto disseminasse por vários... Pelas comunidades. Eram os Reddit points, qualquer coisa, que eu agora não estou a encontrar nas notas. Entretanto, no dia 17 de Outubro, eles anunciaram que iam deixar de... De estar por trás deste projeto, iam abandonar o projeto. Deram como razões válidas... Várias razões válidas, sendo a que... A que deram mais destaque foi a falta de escalabilidade do blockchain. Visto que os mundos estavam acessíveis ao blockchain. O token em si já tinha um valor, até é interessante. Aquilo durante vários meses valeu pouco, mas no dia 17 estava a 23 cêntimos. E no mesmo dia, após o anúncio do Reddit de deixar de querer continuar com este processo, caiu após 2 cêntimos. Foi uma queda brutal do token. Havia muita gente investida neste tipo de token, é o normal. Havia uma comunidade por trás disto, que tinha interesse no projeto, que ficou literalmente a arder. No meio disto tudo, houve algum inside trading, houve moderadores que tiveram acesso à informação antes do público geral, que pegaram na informação e aproveitaram para despachar os seus tokens antes dos outros. Pronto, é ilegal, não sei se eles vão ser perseguidos por isso, vão ter algum problema com isso, mas pelo menos já não são moderadores do Reddit, do cryptocurrency, foram banidos. E basicamente é isso, não sei. Não há forma da malta forcar? Estão a pensar em fazer isso, estão neste momento em comunicação com os administradores do Reddit, para que eles queimem a chave privada, para não terem hipótese de criar mais tokens. O token tinha umas regras, eles mineravam um milhão e duzentos mil por mês, e eles querem parar com a mineração, para não haver tokens novos, e querem continuar a criar incentivos para a utilização do token. Eles, neste caso a comunidade, que querem pegar no token, ainda estão apenas em processo de abrigo, o que é que vão fazer a seguir, mas lá está. Neste momento, ainda não se sabe muito. O pessoal recebia incentivos para publicar, recebia estes 10 mundos, para publicar e fazer posts no Reddit. Com este anúncio, o que aconteceu é que o cryptocurrency caiu para metade em número de posts diários, após o anúncio. O que é engraçado, pronto. Claramente havia pessoal que estava lá a formar mundos. Claramente. O que não é de admirar, não é? Exato, sim, sim. A malta do cripto que gosta é de formar coisas grátis. É à borla, eu vou lá e vou fazer posts. Os amigos se drogas. Mas o post, ainda assim, tinha que ser aprovado, não é? Não é qualquer post que é... A minha pesquisa não foi tão fundo. Como eu nunca liguei isso, achei a pena... Peguei agora no... Na comunidade de Moneiro, em teoria, faz um post... Ah, não, é aberto. Eles depois podem apagar ou assim, se violar as cenas. Eu não sei se eram os comentários. Os comentários também... Devia haver aqui um método de repressão sem os likes, enfim. No fundo, gera bots a darem likes uns aos outros para formarmos. Pois. Que era isso que eu estava a pensar, que se não houver, tipo, a moderação nos posts, então é bem fácil, não é? É só, tipo, criar posts e pôr lá bots a fazer likes. Isto basicamente é o problema dos tokens que têm um e-sure. Estás dependente da boa vontade do e-sure não de fazer um ragpull. Isto não é bem um ragpull. Basicamente eles acharam que não era aquele caminho que eles queriam seguir. Monetizar as redes sociais é difícil. Isto não é um ragpull, não é? É a mesma coisa que uma empresa de NFTs deixar de utilizar os NFTs. Sim. É uma espécie de ragpull à comunidade. Ou seja, houve utilizadores da comunidade que investiram forte porque pensaram que isto ia ter uma tração e a administração do Reddit tinha o poder de acabar com esse investimento simplesmente porque decidiu não seguir com a feature. Sim. Novamente, não é um ragpull. A empresa deixou de operar. Enfim. Os tokens testaram de ter utilidade por uma razão ou... Tinha algum lado nos termos, devia dizer que eles tinham direito a qualquer momento, não é? Tipo... Parar. Token descentralizados. Fujam. É, isso até os descentralizados é a mesma coisa. Quer dizer, se a comunidade deixar de existir vai dar ao mesmo. Sim, sim, sim. É só por isso que eu estou a dizer isto. Tipo... Não é toda uma coisa... Não, faz sentido. Pai, quando estou aqui a dizer ragpull é no sentido que pronto. Existe uma entidade que dá ou não dá valor. No lugar de ser uma comunidade descentralizada... Certo, mas no lugar de ser uma comunidade que dá ou não dá utilidade é só uma entidade que é responsável por dar ou não utilidade. Exatamente. Pronto. Está bem. É isso. Pronto, estamos bem de mundos. Não tenho mundos, nunca tive mundos. Se calhar vou comprar mundos agora com a venda de toda a gente. Só para ter aqueles tokens que... E nunca faço, sim, eu sei. Era um R720? Não sei. Minha pesquisa não foi tão fundo. Acredito que sim, mas não sei. Mas pronto. Tipo, coacionável. Sim, é um coacionável. Coacionável, claramente. Coloco-se o próprio eu tenho quase a certeza que não era, mas... Sim, sim. Lá está. Podia ser. Nunca me interessou muito. Mais cenas. Parece que o Lightning Network vai acabar. Vai acabar por sempre. Vai fechar. Vai fechar. Isso é uma fake news. Agora não liga o que eu estou a dizer. Estava a saber o que é que o Ricardo dizia. É... É... É muito bom. Um dev de... Publicou na mailing list de Bitcoin. Penso. Sim. Olhei para a mailing list mas não reparei de que é que era. andei-se a analisar o que é que ele tinha dito. Que existe um problema com o Lightning Network que possivelmente não é possível de ser resolvido. E o Ricola já me vai dizer porque é que o dev está errado. Mas... Eu vou tentar explicar... Não, ele nem sequer disse isso. Portanto, não vamos por aí. Ok. Mas eu vou tentar explicar o que é que é o problema. Sim, exatamente. Está por aí. Com a pesquisa que eu fiz. Se bem que eu não tenho bem a certeza que consegui explicar o que é que é isto. Basicamente... Portanto, faz a tua melhor. Ok. É isso. Quando nós fazemos uma transação em Lightning estamos a passar uma chave privada de um lado para o outro num canal que está aberto. Tenho aqui uma espécie de explicação do HTLCs que é onde isto está... onde existe este problema que é o Asha Time Lock Contracts. Na Lightning Networks quando se envia um pagamento através de vários intermediários usa-se um contrato chamado HTLC. Este contrato assegura que o destinatário só pode receber o pagamento e revelar um segredo a pré-imates dentro de um determinado período de tempo. O tal Time Lock. Se um destinatário não revelar o segredo dentro desse período de tempo o remetente pode reaver os fundos. Até aqui tudo bem. Conseguem perceber esta parte? O ataque eles chamam-lhe um replace cycling consiste no atacante nunca deixar que a pessoa que tem o a tal hash chegue ao blockchain fazendo um uma espécie de ou seja a pessoa que tem a hash válida para reclamar os fundos na blockchain tenta reclamar os fundos na blockchain e o atacante pega no mesmo uma versão anterior e adiciona-lhe adiciona-lhe uma FII mais alta uma taxa mais alta o que faz com que nenhuma das taxas seja nenhuma das transações seja minerada. Sim. Sim. E assim quando chega ao final do período Time Lock o atacante consegue receber os fundos que estavam na que já não lhe pertenciam. Sim. Aqui o atacante é parte da transação também é importante dizer isso. Certo. Sim. Fui muito confuso. Eu estou confuso com o que eu acabei de dizer portanto não é fácil não é fácil basicamente tu tens o teu balanço em que recebes e mandas fundos há uma altura em que tu tens a transação aberta em que tu recebes fundos mas consegues nunca deixar de consegues nunca enviar fundos e ficas com as duas transações como é que isso funciona? É complexo explicar eu tentei dar o meu melhor peço desculpa procurem e tentem entender isto melhor mas basicamente o problema é este em que alguém consegue receber fundos e não enviar e ficar com as duas transações Enquanto tu contavas isso eu dampei toda a minha Lightning Network Bitcoin Os teus tokens de Lightning Sim. Tinha lá muitos e dampei-os agora mesmo neste segundo Agora já não tenho Acredito tinha as boas sim Aqueles tokens que a gente usou no póker foram todos à vida Sim. Não sei o que é que é feito disso Não, ele está a falar dos tokens da ICO de Lightning Exatamente Ah, é do ICO Ah, ok Será que eu tenho disso também? Claro que tens Mas calhar Mas pronto Agora segundo o gajo que reportou isto isto era difícil de resolver ou impossível e aqui é a parte em que o Ricardo me vai explicar porque é que eu estou errada ou porque é que eu percebi mal Certo o que tu percebeste mal foi que não é que seja impossível de resolver é um ataque que está live na rede neste momento daí a preocupação desse deve Ok Com a implementação atual é possível fazer isso Pronto, exatamente ou seja isso é um problema que está live e o que ele disse foi que ia deixar de trabalhar no protocolo até ao final do mês para enfim pensar no que é que iria fazer se continuava a trabalhar no protocolo ou não e entretanto ele já veio dizer que ele e outra pessoa se dedicassem x tempo de volta de lightning conseguiam resolver o problema ou chegar a uma solução melhor e entretanto já houve mitigações ao problema que foram propostas que podem ser relativamente rápido implementadas na rede e é um bocado esse o estado em que nós estamos ou seja o ataque existe não é assim tão fácil de fazer é necessário um conhecimento técnico avançado para além de seres participante na transação É isso é possível a qualquer pessoa é simplesmente necessário ter um conhecimento grande do protocolo Certo E paciência Este é um botzinho que está a olhar para a main pool a procura para fazer o replace by fee naquelas transações que aparecerem Ah e o engraçado é que uma das E depois houve logo uma alta que veio-se queixar porque isto só era possível por causa do replace by fee e depois veio o Peter Todd que é proponente do replace by fee dizer que não isto pode ser resolvido com replace by fee porque não há razão para essa transação para essa segunda transação falhar para nunca ser committed se as transações forem bem feitas e se forem ali a ideia é Não percebe bem essa questão porque o atacante tem um poder infinito de replace by fee como os bitcoins já não lhe pertencem ele pode sempre substituir o replace by fee até gastar a transação inteira Não porque a ideia é que tu tens pré-assinadas várias transações com taxas maiores que te deixam fazer isso automaticamente ou seja dependendo do estado da rede a transação com a taxa necessária para a transação ser confirmada é a que é emitida para a rede e então deixas de ter esse problema imagina que a FI-REIT está a dois satoshis tens transações com um dois quatro oito whatever satoshis todas elas libertam o pagamento mediante a necessidade é essa a transação que é enviada para a rede é essa a proposta do FI-REIT E esse foi o meu primeiro reply quando eu disse que isso já havia já tinha solução pois mais tarde é que veio o gajo que se queixou dizer olha afinal eu e outro gajo se nos juntarmos nisto conseguimos resolver o problema está bem Ok Boa Porque no fim de contas aquilo é um problema de policy não é assim tão fixe se for resolvido só no Lightning aquilo em teoria deveria de ser resolvido no Cor Porque eu Essa parte existe existe uma uma proposta para uma uma espécie de arte forte para corrigir isto não é? Sim Fala-me disso que eu não apanhei qual é que era a alteração que ia acontecer no Cor Oh pá eu também não te sei dizer com detalhe Ok A ideia é haver uma atualização à política de à política de substituição de transações mas não percebi também não fui investigar ou tal porque é que isso iria funcionar depois Ou seja mas não é uma alteração de protocolo é basicamente uma alteração da forma como as transações são incluídas no bloco Sim como são incluídas nem é no bloco é na rede como é que vão para a mempool e como é que são as expostas na mempool Aliás como é que os mineradores as escolhem fazem a seleção do que está na mempool para incluir no bloco Não é como as escolhem porque se fosse como as escolhem não precisas de forc nenhum É mesmo a questão de como é que elas são enviadas na rede têm alterações à rede P2P Ok Isso já Ok É um hard fork mas na comunicação e não na Sim Não é no consenso Ok Não é no consenso É na rede de comunicação Isso é um hard fork que eu nunca pensei que também fosse problemático porque o único problema desse hard fork é que vai vai também meter os o software anterior a não comunicar um com o outro Acho que está mais ou menos percebido Façam como off-brocas e vendam os bosses tokens de lighting Acho que é a melhor opção neste momento Enquanto o lighting não está não está 100% Vou fazer o mesmo Vou adampar o lighting Houve mais coisas giras Houve aquela aquela conversa que eu mandei também que era o Christian Decker explicar o que é o trabalho que ele estava a fazer no lighting que é uma cena bem fixe que aquilo é a gente acho que já falou nisso várias vezes que o lighting precisas ter um nó sempre operacional para poder receber pagamentos acho que está online é um dos problemas de lighting e o que a Blockstream fez o Christian Decker é o desenvolvedor o desenvolvedor principal o programa principal daquilo é separar o nó da carteira de lightning e então com a infraestrutura de nós da Blockstream podes ter o teu nó sempre a correr e a receber pagamentos e as chaves estão do teu lado que é bem fixe e as chaves estão do teu lado? sim ou seja centralizas a infraestrutura mas descentralizas a soberania tipo Amazon Web Services ou uma merda assim do género? algo desse género sim é como se tivesse um provider de hardware mas esse provider não tem acesso aos teus fundos é bem fixe estou a pensar em ataques quero atacar isso não me recordo nenhum mas estou a pensar o que é quais é que são os benefícios disso e ainda não quais é que são os benefícios os benefícios não é isso estou a pensar nos mal ofícios olha eu vou dizer já que eu acho pelo menos assim foi a primeira vez que ouvi isto mas todas as cenas que eu acho que eu me recordo já fiz porque a blog stream já fez imensas merdas mas pronto aquelas que são mais ou menos relevantes como me recordo tipo líquidos da vida estás a ver esta solução por acaso é brutal é muito agente parece uma solução super fixe para tu conseguir separar e há tu separas realmente o que torna a lightning uma merda para usar isso realmente é interessante retiras o maior obstáculo na minha opinião de usar a lightning é ter-se que a malta andava toda sempre chateada por cá e tal tem que haver um blog e eu não gosto do blog stream mas acho que realmente é uma solução muito fixe por acaso todo almoçado será que vai haver menos nudos pá sim óbvio não não vai haver menos nudos sim tu pôres nudos vão estar mais centralizados mas não há menos podem haver mais até exatamente vão estar centralizados numa mesma empresa ou em duas ou três empresas mas isso é como nós dizemos que os nós devem ter uma boa que estão na Amazônia ou estão na Ifura exato mas isso faz parte do jogo quando tu escalas qualquer sistema que seja acabas por centralizar alguma parte senão não tens ganho não consegues ter eficiência de forma nenhuma pá é vida Kiko continuas a poder correr o teu nó sim podes correr o teu nó não estou a reclamar eu estava a dizer tipo se há um downside provavelmente potencialmente é esse vai haver isso é uma parte uma parte interessante é se a Blockstream por alguma coisa falhar e te roubarem os fundos porque a Blockstream não estava online eles vão ser podem vir a ser culpados mas porque é que a Blockstream ficaria com os fundos por não estar online não 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 acho que não foi que ficar com os fundos exato sim roubam-te os fundos tens um canal de lightning aberto a Blockstream pá passou lá um furacão e aquilo foi tudo abaixo eles ficaram desligados e tinhas a outra parte que tinha o canal contigo roubou-te os fundos termos and services pá deve estar lá uma coisinha a dizer deve me dar a escapar como é que te roubou os fundos mas vou dizer que é um bocado que uma furacão está a dizer e te faz aquela faca eu faço faço aquele ataque aquele ataque abre um canal contigo a bola a bola que solou aaaah não não era a outra aquela aquele pé de energia as pessoas mandam como é que se chama Genkai Qualquer Coisa pronto é essa aí não faz um Kamehameha e pronto é aquela o Ricklas vai logo a Kamehameha também empurra-me nem é a suspensa entra logo de pé juntos pô não conheço todos desculpa não dá para dizer Ricklas eu abro um canal contigo espírito bom desculpa lembrei-me do nome e as pessoas querem saber mal mas as pessoas obviamente querem saber o nome eu acho que sim por acaso acho que é Genkai Qualquer Coisa também espírito deve ser a versão inglesa é a versão americana exato americana sorry estava a dizer Ricklas eu abro um canal contigo o meu canal está aberto na naquelas gais que a gente acabou de falar que não me lembro o nome na Blockstream na Blockstream e tu abres o canal do teu lado pá não noto eu a Blockstream foi abaixo e eu não tenho forma de de interagir com o meu canal e tu roubas os meus fundos a Blockstream pode ser responsabilizada mas isso é possível ou roubas os fundos pá usas uma uma versão mais antiga do canal o nó tem que estar online para ver para estar a analisar se tu estás a fazer o relay da versão mais recente do canal ou não certo aí falta-me um conhecimento técnico para dizer sim ou não eu acho que é isso também posso estar errado mas já algum ouvinte nosso experiente em lightning por favor venha cá porque eu quero falar sobre isto e o quero convencer o Fubrocas a voltar a comprar os seus tokens de lightning e eu vou se me convencer eu vou voltar a comprar sim não me deixaste de fazer a minha pausa mas eu gosto de fazer a minha pausa antes de responder desculpa já agora eu vou tracendo engraçado acho que esta já acabou não é? eu acho porreiro mas como há uma nuke que vão testar que é há uma proposta de um protocolo para mandar mensagens com as transações de lightning e isto foi feito para se poder mandar mensagens durante as transferências com a informação dos dos users ou seja quem é que está a pagar a quem e aquilo está muito a giro está muito bem feito isso serve para quê? tipo um serviço de mensagem tipo eu acho que não é isso que ele está a falar isto serve para neste caso as questões de compliance de saber quem é que está a mandar a internet ok podes me dar um use case neste momento é suposto tu passares o nome de quem é que está a transferir os fundos de anonimizar as transferências ok para para uma qualquer coisa centralizada certo para qualquer agente ter informação de quem é que está a transferir aqueles BTCs em lightning e então tens um endereçozinho com o teu nome que tem lá também a tua informação associada e depois quando fazes uma transferência com esse endereço qualquer recipiente pode pedir ou receber essa informação anexada à transação não gosto mas aqui a minha questão é o que é que impede o Kiko de enviar fundos para a minha conta não o que é que impede o Kiko de enviar uma transação para a minha conta com o meu nome não impede nada é só uma questão de se for um serviço custodial esse serviço pode ou não aceitar pois pode a problema é quando isto vir ao contrário e de repente as exchanges e etc mais serviços começam a dizer se a transação não tiver lá de anonimizada então nós não aceitamos e tu podes continuar a fazer a transação e eu enviar para ti etc e não sei o que mas começámos a ficar numa bolha mas ficámos numa bolha isolados do resto do mundo é a mesma história de on-chain ou do que tu quiseres pronto é basicamente estamos a ficar sozinhos Kiko mas não estamos sozinhos exatamente estamos sozinhos estamos a ficar mais isolados mas não vamos ficar sozinhos temos mais meia dúzia que fazem o mesmo é mas pronto é isso ou o que interessa o que interessa é que vamos ter um não posso falar desta palavra já ia cometer um bocado já ia cometer um bocado pronto o preço vai para cima não faz mal exatamente diz que o preço vai para cima por razões que nós desconhecemos mas sabemos que é porque mais pessoas estão a comprar exatamente não não porque há mais bom de compra muito bem muito bem está bem mandar mensagens por lightning parece-me giro associar informação a transações de lightning associar informação essa parte de associar informação está-me a fazer confusão porque podes associar o que quiseres não há ali nenhum fact checking sim claro basicamente é o que quiseres escrever corretíssimo está bem droga pode ser utilizada para outros casos de uso este foi o caso de uso para o qual foi desenhada inicialmente e essa mensagem é privada entre dois pontos não deve ser não eu diria que sim não sei não faço ideia que eu não e foi lançada há dois dias portanto nem sequer como é que não sabes como é que não sabes claro tu estás todo contente com isso e não sabes mas não eu estava a pensar no use case que é imagina eu quero fazer isto nunca vai não vai entrar em implementação porque já está toda a gente habituada a meter os seus endereços nos sites de compras mas imagina que eu queria pagar a Amazon ou outra empresa qualquer que aceite cripto e enviar a minha morada em conjunto com o pagamento não queria que a morada estivesse disponível a mais ninguém a não ser quem recebe mas o que tu gostavas e o que é pois mas eu quero saber onde coleto a morada portanto vão andar a escutar as tuas traduções a gente vai andar a ver sim é só entrares aqui na minha ligação de casa que eu uso HTTP para tudo não confio em HTTPS sou assim ok desculpa desculpa mas porquê que eu estou a ver só agora que reparei nisso mas agora fiquei absolutamente chocado porquê que eu estou a ver tipo um boneco que meteu pequenino ali ao fundo no microondas também estás a ver a ti pá é o reflexo não eu só te vi a ti desculpa fiquei-me no teu boneco é o reflexo parecia-me a cara do gás no microondas eu pensei será que quase meteu a cara do microondas um autoculante um autoculante do podcast neste momento no microondas como é que ele fez isto se tem magia negra tenho um autoculante meu no microondas porque quero exato e gosto sim estou gravando na cozinha já agora é sempre um bom sítio para gravar tenho aqui a comida ao pé e a cerveja e a acústica e a acústica sim a acústica aqui é melhor essa a razão o Kiko acertou pá mais cenas esta semana descobrimos que o Alphine não é Satoshi Nakamoto descobrimos vocês já toda a gente sabe que o Satoshi Nakamoto é o Adam Beck mas o resto das pessoas descobriram que o Alphine pelo menos também não é e porquê que o Alphine não é Satoshi Nakamoto o Alphine foi uma das primeiras pessoas a usar bitcoin havia muita gente que que achou que ele era um possível candidato de Satoshi por essa mesma razão acho que foi mesmo a primeira pessoa a dizer no Twitter o primeiro a receber uma transação do Satoshi do Satoshi exatamente pelo menos faz a lenda faz a lenda entretanto as pessoas começaram a supor que ele poderia ser o Satoshi mas entretanto uma investigação feita pelo não tenho aqui o nome mas feita por alguém depois posso pôr o link se vocês não confiarem na minha palavra mandem-me uma mensagem pedir o link que eu mostro entretanto houve uma investigação que descobriu que o Alphine no dia 14 de agosto estava a correr parece que ele gostava de correr e ia a maratonas e coisas e na altura que ele estava a correr e com fotografias a comprovar o Satoshi estava a comunicar com o Mike Hearn e a mandar-lhe transações on-chain portanto existe uma impossibilidade do Alphine estar a correr e enviar transações ao mesmo tempo mas porque ele podia ter parado para fazer transação e depois foi só mesmo para ninguém pois tirou uma fotografia e depois pegou no seu o Alphine nunca pensou é que o criptocafé é existir e o criptocafé são uns gajos que são muito espertos eles descobriam logo já percebemos já percebemos ele pegou no seu iPhone da altura exatamente e fez uma transação no Bitcoin no Bitcoin corre a correr no iPhone como é que como é que sabemos que ele levou como toda com ele portanto elezinho pode ter levado por acaso eu olhei para a fotografia mas não reparei se eu tenho a minha mochila às costas se calhar tenho a minha mochila às costas só para para distrair o pessoal mas não pá nós sabemos que é o Addenbeck o Addenbeck é o Bitcoin é o Bitcoin é o Satoshi o Addenbeck é o Bitcoin muito bom muito bem temos mais cenas esta semana acho que o preço subiu o preço subiu por causa de coisas né sim conheceram coisas e por causa do preço ter subido a MicroStrategy já está em lucro muito bem finalmente o Michael Saylor já é outra vez um gênio a gente pode contar o Ball Run a partir do momento em que a MicroStrategy está em lucro então eles estão em lucro estamos em Ball Run eles estão a prejuízo estamos em Bear Market acho que sim é uma boa forma é uma forma simples sim já agora vocês olharam para os preços estamos só a comentar coisas eu não olho por preços nenhum olha deixa-me só já que estavas a falar disso da previsão lembras-te de tipo a boeda de tempo agora vou falar disto porque pá estamos aqui a falar literalmente lembro a mim nem fui ver ainda mas pá só para tu veres como a previsão provavelmente está correta a cena do GBTC lembras-te da pá da disparidade entre o preço pá certeza absoluta que agora tipo já está a boeda próxima vai ver lá qual é que é o GBTC qual é que é eu posso ver aqui a volta de 14% alguma coisa assim deve estar menos não para estar tanto da hora deixa-me ver deixa-me ver se está um bocadinho menos GBTC 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 para quem não sabe vou enchendo só nisso enquanto vocês procuram é é um mercado de de grayscale deixa-me ver tem uma exportação de bitcoin que é um fundo não é ricos está 12 tens razão está 12 ponto está 12 está 12 mas pronto mas quando a gente falou nisto quando é que foi no verão talvez quando é que a gente falou nisto não sei estava para aí a 20 e tal ou 30 por aí portanto no início do ano estava a 40 aliás eu mandei lá uma mensagem no nosso estado a dizer que tinha sido grande a 3 que tenha comprado o GBTC no início do ano pronto então olha se falamos nisso no início do ano fantástico agora está a 12% portanto lá está por acaso a MicroStrategy não é assim grande coisa porque à partida eles vão ter o preço sempre abaixo do preço superior se o bitcoin subir agora daqui em frente mas o GBTC é um grande um grande indicador de bull e bear market é um bocadinho ou tem um grande premium ou tem um grande mas o que é gira é que pá eu agora não consigo não vou estar aqui a fazer overlay de charts e não sei o que mas tipo quando é que não tipo aquilo deve coincidir mais ou menos com o bottom quando é que foi o bottom da bitcoin foi que a minha cidade sim em janeiro foi em dezembro ainda do ano passado ah então não quer dizer foi o pior que aquele teve foi nessa altura mas mesmo assim em tipo em fevereiro tipo fevereiro a março aquilo ainda teve tipo quase nesses níveis ou seja tu ainda tiveste boé da tempo para acumular tipo GBTC se quisesse tipo mais um mês pelo menos àqueles níveis é a mesma coisa enfim mas certo aliás e em junho teve menos 44 menos 43 menos 44 portanto tipo pá aí é que já era um pouco estranho mas sim eu vou falar na palavra proibida 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 eu digo proibida eu digo proibida eu gosto de proibido é a palavra pura 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 o GBTC está em vias estão em vir a ser um ETF mas o GBTC é um ETF é um ETF um ETF um GBTC é um ETF não é oficialmente está bem mas é tu compras uma representação de bitcoin na prática é na prática é a minha questão é quando for oficialmente achas que esta disparidade vai continuar a ser tão elevada ou vai diminuir mas a disparidade desaparece exato ela só existe porque não é um ETF ok o que o Froca está a dizer pronto então faz sentido ok vai deixar só com a disparidade sim cada um traço certo certo um ETF é sempre um pão com o preço de bitcoin seja o que for pessoal não comprem IOUs comprem comprem bitcoin na série que vocês podem IOU you owe me mais cenas se calhar agora temos mais de 10 minutos dá para falar um bocadinho de Monero o Monero Seraphis o Monero é aquela meme coin não é? é meme coin sim é pump and dump não serve para nada mas eles querem atualizar o protocolo para uma coisa chamada Seraphis que é um vai fazer mais dump não é? e mais pump vai fazer mais dump claramente o Seraphis vai permitir assinaturas mais eficientes e com um nível vou dizer a palavra proibida também que é privacidade maior este protocolo foi apareceu apareceu a primeira vez para aí há um ano e meio e está há cerca de um ano em desenvolvimento por 3 devs e saiu agora um relatório do que é que tem sido feito e a verdade é que eles originalmente pensaram que o Seraphis ia ser desenvolvido em 2 anos e neste momento está completamente fora de de hipótese porque o primeiro ano eles não conseguiram andar muito com esta implementação para a frente eles dizem que estão a fazer um bom trabalho é um trabalho demorado mas que o grande problema é que enquanto eles estão a desenvolver isto vai surgindo vai surgindo coisas novas que eles podem utilizar então estão aqui num impasse entre andar com isto para a frente ou então tentar fazer tudo uma vez e não haver mais atualizações neste campo a nova coisa que apareceu que eles estão a interesse em utilizar eu não sei o nome disto mas basicamente é uma Ring Signature com o tamanho da blockchain inteira com todas as transações o que o que vai acabar mas já partindo diz que é eficiente não é gigante mas o que vai culminar o grande que é de Moner que é usar uma Ring Signature com poucos 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 participantes é para o Malma desculpa de interromper mas eu tenho que dizer isto parece-me tipo isto parece-me um script do episódio do Rick and Morty qualquer estás a ver que o gajo diz que tem uma ideia qualquer que é tipo já sei vou resolver a problema da blockchain todas estas ações com um bloco sempre é tipo é sempre um bloco com merda qualquer tinha as chamadas full membership proofs é isso basicamente e é isso como o Malmã estava a dizer passas-se de um Ring Signature do Anze para um Rick Signature tudo o que existe tudo para trás muito bom o que torna torna o grande problema do Moner neste momento em termos de privacidade é o Ring Signature ser passas-se a não ter tanto problema em criar a assinatura criar uma transação não é mas é ao contrário tipo para aquele tipo de análise estatística que podes fazer olhando para a blockchain e tentando derivar coisas da informação que lá está passa a ser eventualmente impossível fazer esse tipo de mas não era já impossível ainda é possível já é muito difícil é extremamente difícil sim mas é possível mas é possível aliás normalmente quando tu tens tipo alguns data points tipo faz existem problemas por exemplo quando há implementações de carteiras diferentes que façam assinatura com transações diferentes transações de alturas diferentes exatamente no esquema diferente é possível de analisar e descobrir qual é que foi a carteira que fez a transação com isto que o Kiko acabou de dizer o nome que já não me lembro outra vez isso passa a não existir full membership full membership mas ouve lá se me disseres que o Seraphis é um jogador do Benfica também acredito e ouvi dizer e ouvi dizer e se calhar é também nós temos tanto que a tratar o Fubrocas para o marketing de Moneiro que não existe mas vai passar a existir eu vi nos meus chatos super secretos imagina eu ouvi dizer nos meus chatos super secretos que sabes do tipo de Moneiro que eu estou nos chatos super secretos nem vocês têm acesso a estes chatos são mesmo super private mas pronto o que eles disseram é que o Seraphis tinha lá um um tickerzinho que era o super pump em que tipo os devs podem clicar e o preço vai para cima mas eu não sei se isto é verdade eu ouvi dizer que estava lá metido o super pump o tick tem que ser bastante privado só onde é que pode é considerado é o super pump isso é o que tu tens de dizer quando das a notícia pronto se queres que o para-me te dizer pá olha esta feature a única coisa que faz é o preço vai para cima porque ele clica no botão ele clica na blockchain e investiga o preço pá está feito mas porquê isto não serve para nada é só para o preço ir para cima é uma maneira só para o preço ir para cima é só para isso para cima resumidamente o Seraphis está a vários anos de distância pelos vistos o que está a vários anos de distância tem 3 devs neste momento a questão está a vários anos de distância neste momento não é considerado um problema porque o Monero neste momento já é o privado o suficiente acredita-se que ainda não há nada que consiga cracar as transações com um grau de certeza que fosse preocupante portanto vai ser um ótimo update mas ainda estamos longe de o ter e é isso queres comentar alguma coisa sobre isto Kiko não é isso falávamos disso uma altura acho que vai demorar mais eu até acho bem porque é uma alteração tão profunda que é radical que deve ser mesmo depois também mais com o esquema dos endereços e enfim depois traz coisas ter endereços novos ter endereços novos na minha carteira mas pronto mas depois acho que tem umas brincadeiras tipo de accounting que são interessantes eu ainda não ainda não vi isso a fundo mas já ouvi falar que tem aí coisas interessantes para venders e para fazer gestão de endereços e apenas assim aquela questão que nós temos de ter que conectar um nó e analisar a carteira localmente na carteira local que acaba por gastar bastante dados acho que vai ser possível teres um nó remoto a analisar a tua carteira sem ele saber quais são as tuas transações que é muito fixe também resolveu mais ou menos esse problema das light wallets tipo resolve muitas coisas de uma vez mas lá está mas também é uma é quase redesenhar é radical sim um protocolo novo praticamente sim praticamente a origem não é o bitcoin desaparece o que vinha dali deixas de ter ring city deixas de ter tanta coisa que no fundo é quase uma coisa nova é engraçado porque vamos esse código que estás a dizer que vai desaparecer vai ter que existir sempre para validar as transações antigas exato vai ter que ficar lá é sempre um é sempre um incremento de versão este hard fork porque não podes simplesmente esquecer o que existe para trás pode haver um gajo qualquer 2014 que quere gastar os fundos e esse código tem que estar no nó para ele poder fazer isso sim e mesmo quem daqui a 20, 30 anos em teoria quiser sincar um nó vai ter que sincar nas transações que eram feitas nos esquemas anteriores pronto esperamos daqui a um ano já acontece com o Moneiro sim, sim claramente todos os hard fork têm as suas especificações e têm que estar bem delineados no código é isso daqui a um ano esperemos ter mais informações e que que não falte mais vários anos falte tipo só mais um ano daqui a dois anos temos serafis vamos fazer por isso uma das coisas que eles disseram é que ainda estão à procura de uma empresa depois de auditar o código ainda não tem isso decidido porque claramente isto vai precisar de um grande audit audição audição auditoria auditoria isso sim mas também já fizemos sei lá outras coisas e outras coisas eu suponho que as primeiras as empresas podem fazer em teoria é possível ou não vamos ver é isso meus caros olha por esta semana acho que estamos fixos obrigado ao pessoal que esteve desse lado não se esqueçam de meter gostos e seguir-nos nos sítios quer dizer não nos sigam vocês já nos seguem peçam ao vossa irmão ou à vossa prima para nos seguir é mais eficaz obrigado por estarem daí e para a semana mais tchau tchau bye 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 lá vai ser este show é produzido pelo Malman Kiko Ricardo que foi o Brocas e editado pelo Sr. Podcast Alexandre Carrapice sempre quis fazer isto e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher Spotify Youtube ou Library entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana até para a semana o 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 Legenda Adriana Zanotto